Música Olá, olha só o que aconteceu na última cesta. Um homem de 59 anos foi preso com duas granadas, roupas camufladas e um revólver no alto de olaria. De acordo com a polícia militar, a apreensão aconteceu após denúncia de que suspeitos do tráfico estaria utilizando duas residências para guardar o material dos criminosos. No local, a polícia também apreendeu uma lanterna, três bases de carregador, seis rádios transmissores, dois carregadores 9mm e 38 munições calibre 9 intactas. De acordo com a PM, as duas granadas são defensivas de uso exclusivo das Forças Armadas. O homem e todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia. E teve mais uma apreensão de drogas na cidade. Dessa vez, dois adolescentes, um de 13 anos e outro de 16, foram detidos na tarde do último sábado no condomínio Terra Nova, em Conselheiro Paulino. De acordo com a polícia, os menores foram flagrados com 140 papelotes de cocaína e oito trouxinhas de maconha. Uma continha em dinheiro e um celular também foram apreendidos. O caso foi registrado e os menores permaneceram à disposição da Justiça. E uma tentativa de assalto deixou um homem ferido. O caso aconteceu na noite da última sexta. Dois assaltantes abordaram um homem de 63 anos na RJ 242, rodovia que liga Conquista a Campinas, por volta das oito horas da noite. Os bandidos efetuaram disparos contra a vítima, que foi conduzida para um hospital particular da cidade. Ninguém foi preso. O caso foi registrado. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!